E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer mais um glitch exclusivo aqui do canal? Bora lá então pessoal! Esse glitch é para você ficar imortal com o personagem do modo história. É um glitch simples, fácil de fazer e muito legal. Então você entra no modo história, vai chamar a polícia, tem que ser também apenas uma estrela de polícia, nada mais do que isso. Vai fazendo uma bagunça aqui. Pegou uma polícia. Agora vamos aguardar a polícia chegar. E a primeira parte do glitch é o mesmo esqueminha daquele do apartamento. Para quem já fez o do apartamento, assim que ele levantar o braço, as mãos, Você vai jogar GTA Online. E agora? Você clica no botão Options. Na hora que ele levanta o braço, aperta o botão Options e vai jogar GTA Online em uma sessão apenas por convite. Subiu aqui nas nuvens? Você aperta o botão PS bem rápido e vai desconectar a internet. Aperta o botão PS novamente, bem rápido, vai receber essa mensagem, você confirma, aperta o botão PS e vai conectar a internet. O objetivo aqui, pessoal, não é ser rápido. Você não precisa fazer isso rápido, não. É você voltar para a história. Não pode ir para o modo online, ok? Se você for para o online, faz de novo. Chegando no modo história, eu já deixei preparado aquela tela de atividades recentes de algum amigo meu. Para eu clicar o botão PS duas vezes bem rápido e ir para aquela tela. Também você testa aí, pessoal, dar join em algum amigo seu que deve funcionar também. Apertei o botão PS aqui, duas vezes. Vou clicar Iniciar GTA Online. Vou receber essa mensagem, eu confirmo, aceito. E aí, pessoal, já está bugado. Você já está imortal. O seu controle, ele fica piscando, como se você estivesse com polícia. Você não tem acesso às armas. Você vai ter que matar os carinhas aqui, é na mão mesmo. Você pode receber soco à vontade, que você não morre. Se ele morrer, você pode pegar o dinheiro dele. Se você quiser fazer uma bagunça aí na história, você consegue matar todo mundo. Na mão, ou com carro. Ou com veículos, né? E aí, você pode ir pegando o dinheiro deles. Vejam, vou levar um monte de soco aqui e nada. Você está imortal. Não morre, nem com tiro. Já já vou mostrar para vocês com tiro. Não morre de jeito nenhum. O cara me batendo aqui, não morre. Vou pegar esse carro emprestado. E vou lá na polícia. Muito legal, hein, pessoal? Putz, o carinha morreu atropelado. Chegando aqui na polícia, dá uma olhada, pessoal. Você pode fazer uma bagunça. E detalhe, a polícia não vem atrás de você se você estiver matando os outros. Só se você encarar ela. Atira aí, ó. Pode atirar que eu não morro. Olha que legal, pessoal. Imortal. Glitch fácil, funcionando. Eu já fiz várias vezes hoje. Já testei a fórmula. É bem simples de fazer. Desenvolvido por mim aqui no canal HuntersClan, pessoal. Agora, ó. Vou mergulhar e você também não morre. Seu fôlego aqui é infinito. Você pode se divertir muito. Coloque em comentários aí qual é a vantagem de você ficar imortal no modo história. Beleza? Teste o glitch. E descubra outras coisas que você pode fazer. E dá dica para a gente aí, tá bom? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.